Uma mulher foi assassinada a facadas na manhã de hoje pelo ex-companheiro dela em Igarapava. Márcia Roberta da Silva Costa, de 38 anos, foi atingida com pelo menos 10 golpes de faca. O autor Edmilson Divino de Oliveira, de 39 anos, tentou se matar, mas foi socorrido e está em estado grave na Santa Casa da cidade. Vizinhos acionaram a polícia após ouvirem os gritos de socorro da vítima, que foi morta na frente do filho de 15 anos.